A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, yeah! Woo! Woo! Vai! Long time ago The ties we had were so E então, foi o pior dia da minha vida Então eu chamo de volta A Soco father was on the phone Ele não era muito fácil Mas nós todos gostamos Porque as ruas sempre estão lá para nós E é muito engraçado quando você acordou E é muito engraçado quando você acordou E é muito engraçado E eu sei que o tempo não era para nós Então, por favor, por favor, por favor Come back to me Mas ontem, quando eu vi seus olhos E aí 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 Tchau, tchau.